Mavi passa a perna em Viola com mentira deslavada em mania de você. Mavi, mais uma vez, vai conseguir enganar Viola em mania de você. Ele fará um discurso apaixonado e se fingirá de pobre para a mocinha. A chefe cairá como uma pata na mentira deslavada do vilão e o convidará para morar em sua casa. Para que Viola não desconfiasse de que ele é o verdadeiro dono do resort e a convidou para ser chefe do restaurante do local só para ficar perto dela. Mavi fingiu ter sido contratado como recepcionista do hotel. Não demorou muito para a jovem ceder aos encantos do galã e voltar a ficar com ele, sem desconfiar de todo o plano do filho de Mércia, em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo deste sábado, dia 5. Mavi se declarar para Viola. Abre aspas. Eu amo a Viola, filho do papito. Amo a Viola, chefe. Amo a mulher Viola. Amo a Viola frágil. Amo a Viola forte. Admiro tudo em você. Tanto que mudei a minha vida por você para estar junto de você. Falará. Eu não gosto de me sentir responsável por tudo. A mocinha dirá preocupada. E não é? Foi uma escolha minha. Aceitei esse trabalho que eu nem gosto porque eu quis. E não pense que isso é um sacrifício. Porque o sacrifício de ficar longe de você é que acabava comigo. Ele dirá mentindo sobre o trabalho de recepcionista. Mavi ainda afirmará que é capaz de tudo para fazer Viola feliz. E ela se sentirá lisonjeada. Viola dirá que está animada para conhecer esse novo Mavi. O malandro, então, fará mais um discurso fingindo. Pronto. Já me fez o homem mais feliz do mundo. Agora eu preciso ir. Fiquei de ver um quarto que uma senhora está alugando ali no centrinho. Estou morando num lugar além do que posso pagar. Eu ganho pouco no hotel. E para mim basta um quartinho. Ou uma casinha na comunidade. Assim consigo economizar para o futuro. É um sacrifício, mas é necessário. Inventará. Viola ficará apreensiva com a suposta situação dele e morderá a isca do canalha. Não, peraí. Não faz sentido. Eu numa casa enorme dessa e você gastar com aluguel. Você pode morar aqui um tempo até conseguir um aumento ou um cargo melhor. Mavi aceitará e ficará satisfeito por ter conseguido exatamente o que queria. Música Obrigado.